Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a voz do Morre Celeste, os que foram libertados, Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendiccemos, damos glória ao Vosso nome, Vossos bons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, o digerido do Pai, Vós, Deus, 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 Santo, nossas culpas perdoai, Vós, que está junto no Pai, como nosso intercessor, apoiei nossos pedidos, abrigado em nosso valor, Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no Vestidor Amém, amém Amém, amém Amém